Será que o motel ele é perigoso? Será que você pode ir? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Na realidade, obviamente, todos os locais, eles contêm uma energia. Por isso que falam, por exemplo, ah, tal casa está mal assombrada. Olha, aconteceu um assassinato naquela casa e depois isso aconteceram algumas outras coisas. É óbvio que no local onde aconteceu um assassinato, a energia vai estar negativa. Porque a hora que o ato é cometido, é liberado uma energia horrível, entendeu? Quando alguém tira a própria vida, que é pior ainda, quando alguém tira a própria vida, a energia vai ficar pior do que aquele que cometeu um assassinato, entendeu? Fica pior por quê? Porque é um crime terrível isso aí, entendeu? E o pior tipo de energia que eu conheço é essa. Então, o local onde aconteceu isso é um local não recomendado para você morar. A não ser que você faça o que eu vou falar, tá? Calma aí. Vou explicar isso daí. Então, o motel é um lugar onde as pessoas vão para o localizar, né? Então, o que acontece? Eu não falo bonitinho, né? As pessoas vão para ter relações sexuais. E aí, o que acontece? Obviamente que lá vai estar sempre liberando essa energia. E a maioria das vezes não será de casais comprometidos, né? Vai ser de ou sexo casual. Muitas vezes traições acontecem lá. Então, óbvio que é um ambiente que fica extremamente contaminado pela energia virada por esse sexo. Então, o que acontece? Dentro do motel vão ter obsessores. Esses obsessores vão estar lá subindo a energia da galera. Que é um local que foi feito para transar. E aí, aconteceu, como eu já falei, né? Traição, sexo casual e outras coisas assim. Então, obviamente que as pessoas que vão, elas estarão acompanhadas por esses obsessores que vivem lá e vêm subindo a energia dos encarnados, entendeu? E isso, esse negócio de energia serve para qualquer ambiente, obviamente. Então, o que eu sempre falo para as pessoas? Você mudou para uma casa nova? O que você tem que fazer? Evangelho, pelo menos uma semana, todos os dias eu recomendo isso. O que acontece? Se você chegou lá, os obsessores estão olhando lá, né? Que aconteceu alguma coisa assim ou outra coisa. Não importa o quê. Tudo que... Onde utilizaram muita droga, por exemplo. Vai vir a energia aqui na Cracolândia. Eu trabalhava lá perto, antigamente. Passava direto na Cracolândia. Não era tão ruim como hoje em dia, né? Mas uma vez, a polícia me levou num lugar, em outro estado, que eu vou falar com o Jé, uma tipo Cracolândia. Meu Deus do céu, velho. Eu acho que era a pior energia que eu já sentia na minha vida. Com certeza era a pior. Era uma coisa horrenda, assim. 200 obsessores. Uma energia péssima. Eu me senti muito mal, entendeu? Então, assim, todos os lugares ficam contaminados. É aí que está a questão. Com a energia ruim, mas também com a energia boa. Então, se você chegar lá numa casa, você acabou de mudar. E o cara que morava lá, um usuário de droga, está cheio de obsessor lá, não sou obsessor. Isso também é energia. É isso que é interessante falar. A energia feita naquele ambiente, ela está ali, gerada. Ou uma casa mesmo que teve brigas o tempo inteiro, que as pessoas ficavam brigando. É óbvio que a do tirar a própria vida está aqui, a da droga está aqui, a da briga está aqui. Claro que a briga nunca vai ser tão ruim como as outras. Mas, ainda assim vai ser. Então, nesses ambientes, eles estão contaminados com essa energia. Então, a hora que você chega e faz o evangelho, você limpa. É como se você, tipo assim, você chegou lá, o chão está muito sujo. Você passou uma vez a vassoura. Espregou. Ele ficou mais ou menos limpo. Você passou outra vez. Toda vez que você faz o evangelho, é passar uma vassoura, né? E os obsessores vão começando a se incomodar. Eles falam, pô, que fraco, meu. Essa mulher está fazendo evangelho. Esse cara está fazendo evangelho. Vamos atesanar ele. Vamos atesanar. E começam a te encher o saco. Só que a hora que você faz o terceiro, o quarto evangelho, eles insistem. Eles falam, não, chega, vamos para outro lugar. Chega, perdemos essa casa. Não tem condições. Não vou ficar com esse evangelho na minha cabeça. Porque eles se sentem fracos, eles perdem energia. Os bons espíritos chegam lá, eles não conseguem mais entrar. Entendeu? Então, o evangelho no lar, ele é altamente recomendável, tá? Para que você faça na sua casa, mesmo mudando ou não, né? Obviamente, no seu trabalho, onde for, que você vai manter o seu ambiente com essas energias negativas, tá? E toda sexta-feira, aqui no canal do Espiritismo Raiz, eu solto um evangelho no lar às oito horas da noite. Ou, às vezes, eu faço no Instagram, às vezes, eu faço direto aqui. Então, não perca. Lembra de seguir, de deixar o seu like, de compartilhar. E eu quero que você conte aí na sua casa que experiência que você já teve em relação a energias, em relação a obsessores, etc. Conte aí embaixo. Aproveita para deixar o estado e a cidade onde você está falando. Valeu? Até a próxima.